Bom dia, paz e bem a você neste novo dia que se inicia. Quinta-feira, hoje dia 11 de agosto, hoje é dia de Santa Clara. Santa Clara, rogai por nós. Mais uma bênção hoje especial para as famílias nessa Semana da Família. Hoje, bênção para superar as mágoas e desentendimentos familiares. Prepare-se aí para rezar junto com o Padre. Evangelho de hoje, Mateus capítulo 18, 21 ao 19, versículo 1. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu, Não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava, Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas sem moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo, Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava, Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então, o patrão mandou chamá-lo e lhe disse, Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar esses discursos, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! Filhos e filhas, semana da família, e hoje o Evangelho fala de perdão. Quantas vezes devo perdoar quem pecou contra mim? Foi a pergunta de Pedro para Jesus. E o Pedrão, para dar uma de muito benevolente, muito bonzinho, chutou lá um número que ele considerava de bom tamanho. Sete vezes, Senhor! Mas a resposta de Jesus foi desconcertante para Pedro. E às vezes é desconcertante também para o mundo de hoje. Setenta vezes sete. Aqui, é claro, não se trata de uma questão matemática. Ficar contando, anotando num caderninho até dar 490. Não, não se trata disso. Sete, número da perfeição na Bíblia, elevado a dez, dez vezes, que também significa perfeição, plenitude, universalidade. E vezes sete ainda, quer dizer, perdoar infinitamente. Quantas vezes for necessário. E por quê? Porque Deus nos perdoou primeiro. Jesus conta, então, uma parábola de um homem que devia muito. Ele pediu clemência e recebeu o perdão de toda a sua dívida. E esse mesmo homem, logo em seguida, encontrou alguém que lhe devia uma pequena quantia. O amigo pediu clemência, mas ele foi implacável. Levou para a cadeia e mandou prendê-lo. Ou seja, ele foi perdoado do muito, mas não foi capaz de perdoar o pouco. Assim também somos nós diante de Deus. Em Jesus, na morte de Jesus, na cruz, Deus nos perdoou muito. Uma dívida impagável, pois o salário do pecado é a morte eterna. E, no entanto, ele, que não tinha pecado, se fez pecado por nós. Pagou o preço do nosso resgate. Deus nos libertou do cativeiro do inimigo para nos devolver aos braços do Pai. E nós, muitas vezes, como esse homem da parábola, fomos perdoados do muito e não somos capazes de perdoar as ofensas que nos fazem ou que nos fizeram. Ofensas que, por mais que tenham nos machucado, por mais que tenham doído, não são nada diante da ofensa que o nosso pecado provoca no coração de Deus. Por isso, perdoar para nós cristãos não se trata de uma opção. É condição se quisermos herdar o reino de Deus. O Evangelho termina dizendo assim o Pai fará com todo aquele que não perdoar de coração o seu irmão. Sabe, filho, filha, muitas pessoas carregam no coração mágoas, ressentimentos, desejos de vingança e tudo isso faz tão mal a essas pessoas. É como um veneno que vai matando a pessoa aos pouquinhos. Não vale a pena. É preciso libertar-se disso. Às vezes a gente ouve as pessoas dizerem eu não perdoo nada, padre. Quem perdoa é Deus. Que tristeza uma pessoa que pensa assim. Quanta amargura no coração. Não vale a pena. Às vezes alguém me diz, padre, mas eu não consigo esquecer. Será que eu não perdoei ainda? E aí eu sempre digo esquecer é amnésia. Perdão não é amnésia. Perdão é você lembrar, mas isso não te causar mais dor. Porque você permitiu Deus tocar suas feridas. Isso é cura. Perdão é cura interior. Mas você precisa querer. Você precisa decidir a perdoar. Dar os passos. Quando você faz isso, com certeza, a graça de Deus vem em teu auxílio. Claro, há feridas que somente o tempo, a graça de Deus, são capazes de cicatrizar. Mas o decidir, o querer, e o dar os passos nesse sentido, isso estará sempre nas suas mãos. Peça a Deus. Peça a Deus a graça de perdoar, de perdoar sempre, e de ser perdoado. Vamos rezar. Hoje a bênção para superar as mágoas e desentendimentos familiares. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Nos colocamos em oração nesta semana da família em que rezamos pelas nossas famílias. E hoje, Senhor, uma vez mais, eu vos apresento a família dessa pessoa que reza comigo, na vossa presença, na vossa graça, na vossa misericórdia. E coloco hoje, Senhor Deus, esta família no coração de Jesus, no coração sagrado de Jesus, no coração inflamado de amor, para que esta família seja lavada das mágoas, dos ressentimentos, das divisões, dos desentendimentos familiares. Vou ver o vosso olhar, ó Pai, sobre as pessoas deste lar, desta casa, que muitas vezes, por um desentendimento, por um desencontro, por uma discussão, seja qual for o motivo, isso trouxe algum tipo de mágoa, de afastamento, de desentendimento. Vem, Senhor, tocar o coração dessas pessoas. Restaurais, Senhor, os relacionamentos. Restaurais, Senhor, o diálogo, o afeto, a compreensão. Derramais, Senhor, perdão sobre essa família. Que as desavenças sejam superadas, que a paz volte a reinar neste lar, que as feridas sejam curadas e que todos os fatos negativos vivenciados possam ficar no passado. Que por esta bênção, Senhor, esses vossos filhos e filhas recebam a graça de reconstruir a vida familiar, a vida conjugal. É o que vos pedimos hoje pela poderosa intercessão da Virgem Maria e também de Santa Clara. Que desça sobre você e sobre a tua família a bênção do Deus de infinito amor, o Pai e Filho e Espírito Santo. Amém, amém, amém. Um grande abraço para você. Fique no colo da mãe amanhã. Tamo junto na bênção do dia. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.